Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura de Uberlândia anuncia a construção da Represa do Camaro. Estação para ocupação de boxos no mercado municipal segue aberta. O TEL promove verão no Parque 2023 a partir deste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O prefeito Adelmo Leão assinou nesta quinta-feira a ordem de serviço para a construção da Represa do Camaro. A obra estruturada dentro do programa Buriti Cidade vai auxiliar na melhoria da drenagem pluvial e integra as diversas ações que o município tem adotado para minimizar os impactos das chuvas e da impermeabilização de solo que afetam diretamente a Avenida Rondon Pacheco. O novo reservatório será instalado no bairro Pampulha, na extensão do córrego Lagoinha. A área total será de 18 mil metros quadrados. Com capacidade de até 53 mil metros cúbicos, a represa terá aproximadamente 5 metros de altura. Outra novidade será a construção de uma galeria ligando a barragem à sequência do córrego. O canal servirá para escoar o excesso de água represada. O prefeito Odelme Leão reforça que as melhorias andam lado a lado com a preservação do meio ambiente. Nós temos que, além de fazer as obras, cuidar da preservação ambiental. Eu concordo. Portanto, nós buscamos uma outra solução, que é não entrar dentro da reserva ambiental, fazer a elevatória dessas ruas e aí fazer o papel da represa. Portanto, foi a solução que nós encontramos e acho que é o caminho correto. O meio ambiente está no seu papel de cuidar do meio ambiente. E o gestor público tem que saber cuidar também para não ferir a parte ambiental. Listação para ocupação de boxes no mercado municipal segue aberta. A Prefeitura de Uberlândia promove a licitação de dois boxes vagos no mercado municipal. O edital de licitação está disponível no portal da Prefeitura. Os interessados em participar da concorrência pública para permissão de uso devem apresentar a documentação necessária à Comissão Permanente de Licitação e Especial na Diretoria de Compras, no dia 7 de março, à 1 da tarde, no bloco 2 do terceiro pavimento do Centro Administrativo Municipal. O critério de julgamento do processo licitatório será pela proposta que possuir melhor técnica. O termo de permissão autoriza a concessão do espaço pelo período de 10 anos. Verão no Parque 2023 começa amanhã com atividades para todos os públicos. O Verão no Parque é uma iniciativa da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, e tem uma programação cheia de atividades gratuitas de lazer, esporte, qualidade de vida no Parque do Sabiá e também na Arena Sabiazinho. O Verão no Parque começa neste sábado e segue até o próximo dia 29. Para a criançada, tem brincadeiras especiais no mundo da criança. Além disso, a Futel vai promover torneios de beach tênis e vôlei de praia, pedal, mega aulão de mix dance e caminhada. A quadra da Arena Sabiazinho também será liberada para jogos de vôlei, futsal e basquete. A programação completa pode ser conferida no Portal da Prefeitura. O Busão Social chega ao Chácaras Tubalina na próxima segunda-feira, dia 23. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado na Avenida Dupinho, esquina com a rua Joaquim Leal de Camargo. O atendimento vai das oito e meia da manhã até a uma da tarde. Pelo Busão Social, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Hoje a Biblioteca Municipal recebe roda de conversa com as escritoras Enivalda Nunes e Leonísia Goiá, repetindo com as escritoras Enivalda Nunes e Leonísia Goiá. O encontro, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, faz parte da programação Momento Literário, Dialético e Ludismo. A roda de conversa começa às 5h45 da tarde, na sala multiuso da Biblioteca Pública Municipal. A entrada é gratuita. Representantes de associações parceiras da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer Afutel foram convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para participar da primeira fase de treinamento e avaliações realizada em São Paulo a partir do próximo dia 30 de janeiro. Atualmente, o Berlande está entre as principais potências do halterofilismo brasileiro. Somente no ano passado, 34 atletas de equipes parceiras da Futel somaram 128 medalhas em importantes competições nacionais e internacionais. Parabéns aos nossos para-atletas e bons treinos! Chilo de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista e responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau, tchau.